Eu não sei se meus colegas deputados sabem, mas eu trouxe aqui dados da Secretaria de Educação sobre o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. São quase 9 milhões de reais destinados à educação, mais precisamente 8.843.135.935 reais e 90 centavos para 973.020 alunos matriculados. A média gasta no ensino público por aluno é de 757 reais por mês, senhor presidente. 9.088 reais por ano. Fato. É o que está no nosso orçamento. É o que é investido em educação neste momento no Estado do Rio Grande do Sul. Que, aliás, sim, deputado Zé Nunes, passa por severas dificuldades graças à administração do seu partido PT e do seu ex-governador Tarso Genro, que hoje está curtindo as praias no Rio de Janeiro e deixou o abacaxi nas mãos do governador José Ivo Sartori, que tem feito todo o possível para colocar a situação em dia. Agora, senhor presidente, se nós formos dissecar esses dados, eu tenho aqui o custo por aluno do ensino fundamental. 681,41 reais, senhor presidente. Deputado Adilson Troca, cada criança no ensino fundamental no Estado do Rio Grande do Sul representa 681,41 reais. E no ensino médio, 615,75 reais. Dados da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos para o valor por aluno de uma matrícula no ensino privado. Em Porto Alegre, a média dos 10 colégios mais caros de Porto Alegre, mais caros por mês, 1.249,40 reais no ensino fundamental, 1.507,60 reais no ensino médio. Eu vou pedir um tempo de liderança. O mais barato dos 10 mais caros. Está concedido, deputado. O mais barato dos 10 mais caros. Obrigado, senhor presidente. 929,00 reais no ensino fundamental, 1.059,00 reais no ensino médio. Agora vamos para o interior do Estado, senhor presidente. Lembremos-nos da média do Rio Grande do Sul. 681,00 reais no ensino fundamental, 615,00 reais no ensino médio. Ivo Ti. Ensino fundamental no colégio privado, particular. 700,00 reais por mês. Médio, 760,00 reais por mês. Novo Hamburgo, fundamental, 809,00 reais por mês. Pouco mais do que 130,00 reais a mais. Aliás, pouco menos do que 130,00 reais a mais do que a média do ensino fundamental no Estado do Rio Grande do Sul público. Ensino médio em Novo Hamburgo, 988,00 reais por mês. Agora vamos a dois irmãos. Aqui na região metropolitana ainda de Porto Alegre, senhor presidente. Média por aluno do ensino fundamental em colégio privado, 462,00 reais. Posso relembrar quanto é a média do valor investido pelo Estado no ensino público fundamental? Posso? Vou lá. 681,41 reais. Quase 240,00 reais mais caro na média no Estado para o estudante da escola pública no ensino fundamental do que o que custa uma matrícula no ensino privado na cidade de dois irmãos. Ensino médio, 572,00 reais a matrícula na escola privada em dois irmãos. A média gaúcha, mais alta, 615,75 reais. No entanto, o que nós vemos em todas as pesquisas é um deterioramento, é uma ruína do ensino público, lamentavelmente, em detrimento do bom professor, porque tem muito bom professor no ensino público, e uma diferença enorme na qualidade do ensino na escola privada. Todos os índices demonstram isso, Brasil afora, não é só aqui no Rio Grande do Sul. E quais são os motivos disso? Sim, um deles, falta de valorização do professor. Tanto o salarial, que recebe menos o professor no ensino público, como também na sua capacitação. Mas também o custo das greves, o custo do sindicalismo torpe político, o custo da má gestão e o custo da falta de meritocracia no serviço público. Precisamos falar sobre meritocracia, precisamos falar sobre melhoria na gestão, precisamos falar de menos doutrinação ou nenhuma doutrinação na escola. e mais ensino da matéria. Hoje, senhor presidente, nós estamos enfrentando, meus caros colegas deputados e toda a sociedade que nos assiste, nós estamos enfrentando a dura realidade do desmonte da falência do ensino público no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. E aí nós vemos CEPERS, PT, PCdoB, PSOL, o que eu costumo chamar de PT Mirim, fazendo essa demagogia nas escolas, invadindo propriedade de todos os gaúchos, não permitindo o direito de ir e vir a crianças, a professores e a pais de alunos nos colégios, querendo colocar a culpa sobre um governo que recebeu a estrutura da forma como recebeu. É hora de olhar para frente, é hora de olhar para os resultados que deram certo no mundo todo, é hora de discutir, inclusive, senhor presidente, o voucher educação. E o que é o voucher educação? Eu tinha alguns dados e passei, esses aqui há pouco a vocês, e passei também para pais de alunos que estão vendo as escolas sendo invadidas. E perguntei para eles, se o Estado, em vez de garantir a escola pública para o seu filho, garantisse o valor, R$ 681,41 para o ensino fundamental, R$ 615,75 para o ensino médio, garantisse esse valor no seu bolso, cidadão gaúcho, na forma de uma bolsa, para que você pudesse escolher o colégio em que o seu filho fosse estudar, na rede privada, você aceitaria? E este pai disse, sim, na hora, ainda que eu tivesse que pagar a diferença, senhor presidente. Esta é a realidade. E por que acontece isso? Não temos bons professores na rede pública? Claro que temos. Não temos bons colégios na rede pública? Fui aluno de escola pública no ensino fundamental e no médio, e sei que há bons colégios e há bons professores. Mas a situação está cada vez pior. Cada vez pior. tanto é assim que, legitimamente, há muitos brasileiros que estão optando, inclusive, pela educação domiciliar, que é o homeschooling, que está sendo agora contestada no Supremo Tribunal Federal de uma forma absurda, porque a liberdade de educação deve ser garantida a todo cidadão, seja em casa, seja na escola. Se for dada educação em casa, mas uma educação que seja suficiente para que o aluno tenha o mesmo nível educacional daqueles que saem do ensino fundamental e médio, públicos ou privados, qual é o problema? O problema é que o homeschooling muitas vezes é tão libertador que a maior parte dos alunos tem médias ainda superiores aos alunos que vêm da escola pública e privada. Há muitos interesses corporativos em jogo. Nós vemos o que é o Ceperso, o sindicato aparelhado que está aí fazendo política partidária, fazendo doutrinação nas crianças, mandando covardemente crianças para dentro das escolas, invadindo como se estivessem agindo da forma como agiu Hitler na Segunda Guerra Mundial, mandando as crianças para o fronte de batalha e doutrinando elas. Esta é a realidade que precisa ser exposta. E outra realidade que precisa ser exposta, senhor presidente, caros colegas deputados, em favor do bom professor, é a realidade da falta de discussão sobre um instituto muito importante para a democracia e para a administração, independente, sobretudo, que é a estabilidade no serviço público. E por que precisa se debatir a estabilidade no serviço público, senhor presidente? Porque a estabilidade, ela existe para garantir que o bom profissional não seja demitido pelo mau administrador. Essa é a finalidade da estabilidade do serviço público. O que está acontecendo, no entanto? Como não há mecanismos para definir quem é o bom profissional e o mau profissional, mecanismos transparentes, eficientes, que garantam a meritocracia no serviço público? Não há. Porque não é do interesse, sobretudo, dos sindicalistas, que querem ficar mamando nas tetas do governo sem precisar trabalhar, sem precisar dar o retorno que a sociedade espera deles? Como não é do interesse que haja essa discussão, não se fala sobre a importância da estabilidade no emprego público para garantir que o bom profissional não seja demitido pelo mau administrador? Enquanto não se faz essa discussão, enquanto não há meritocracia no serviço público, o que acontece, meus caros colegas deputados? O que acontece, cidadão gaúcho? O mau profissional, o profissional público incompetente, aquele que não se dedica ao serviço como deveria, se esconde atrás do Instituto da Estabilidade no Emprego, parar porque não pode ser demitido e faz o profissional competente trabalhar duas, três, quatro, cinco vezes mais do que poderia estar trabalhando se houvesse cooperação de todos os colegas. Portanto, senhor presidente, nós precisamos começar a discutir a valorização, sim, do profissional do ensino público, a capacitação do profissional no ensino público. Sem dúvida nenhuma, são pautas importantes, mas que não podem ser sequestradas por aqueles que fazem demagogia, em vez de tratarem com seriedade um assunto que é muito mais amplo do que esse, que envolve, inclusive, o direito à greve, que, lamentavelmente, é utilizado de uma forma perversa, prejudicando pais de alunos e estudantes. A maioria silenciosa, a maioria silenciosa, que já não está mais tão silenciosa assim, basta ver as redes sociais ou os protestos dos pais que querem que seus filhos tenham aula. A má gestão precisa ser debatida para que esses valores, tão discrepantes, com a qualidade, sobretudo, do ensino público, que é o resultado, não sejam mais tão discrepantes. E, por fim, precisamos falar de meritocracia e precisamos de falar de voucher educação. Eu quero que o estudante pobre, que não tem condições de ter um bom ensino muitas vezes, porque na sua região, o colégio está infiltrado por sindicalistas, por maus professores que deseducam em vez de educar, eu quero que o estudante pobre tenha direito a ter uma bolsa do governo para pagar e, se necessário, se seus pais acharem que devem colocar um pouquinho em cima, que o coloquem para escolher aquele colégio privado que mais tenha a ver com aquilo que ele quer no futuro para si como cidadão. Eu quero esse direito. Eu quero que o estudante pobre tenha o mesmo direito de estudar no mesmo colégio em que o estudante rico estuda. Essa é a diferença de uma visão liberal. Essa é a diferença de uma visão racional, que visa debater, que visa trazer a verdade à tona, que não tem medo da polêmica mesmo quando a polêmica é respondida com tanta baixaria como eu tenho visto no nosso cenário político nacional. A verdade é que, sim, a verdade é polêmica, mas ela precisa ser dita. Muito obrigado, senhor presidente.